Ei, meu amigo Charlie Diz, diz, diz Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Meu amigo Charlie, meu amigo Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, Veloso, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lembre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Benjó Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz João Zaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar A cidade maravilhosa do meu coração O Rio de Janeiro Ei, meu amigo Chave 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 Ei, meu amigo Chave